Esse fio de cabelo começa a envolver essa região e faz ali o que nós então denominamos anteriormente de anel de constrição e causando ali uma síndrome que nós chamamos assim de síndrome do torniquete de cabelo. Ou seja, acaba envolvendo essa região e comprimindo o tecido, a pele e também comprometendo as características de vascularização. Isso também pode acontecer com linhas, linhas que são utilizadas para costuras ou linhas que estejam soltas de alguma roupa, de alguma vestimenta ou até fio dental. Nós temos relatos históricos de fio dental também e aqui então está bem parecido aqui com barbantes, parecido com as linhas. Os barbantes de roupas, barbantes de algum tipo de utensílio também que possa ficar ali pelo local onde essa criança, esse bebê está e acaba envolvendo essa região. Então as causas mais comuns são essas que nós denominamos aqui os fios de cabelo, linhas e barbantes de roupas e até de mantas, de cobertores e assim por diante. Como identificar que essa criança tem uma condição dessa de síndrome do torniquete de cabelo? Então a primeira forma que eu tenho é uma expressão visual na hora de trocar esse bebê, na hora de dar o banho, na hora de colocar uma vestimenta. Então esse momento é importante que faça ali os pais, faça uma expressão das extremidades para ver se não tem nada enrolado ali. Uma outra forma que eu tenho também de identificar é percebendo como que estão essas extremidades, como que está essa região. Então geralmente nesse tipo de síndrome a região ela começa a inchar bastante, ela começa a ter um edema ali no local, da onde ela está acontecendo, com a presença também de roxidão e também característica aí muito comum que é o choro de causas desconhecidas. Então ali nós temos o choro sem motivos aparentes. E o que é muito comum ser relatado aí nas literaturas e nos relatos de casos é que essa criança ela vem chorando, não é por poucas horas ali, ela chora por vezes o dia inteiro ou até dois ou três dias ali que aquela síndrome já está cometendo uma das suas extremidades. Então essas são as principais formas de identificar essa síndrome do tourniquete. A CIDADE NO BRASIL